Opa! Beleza! Tá querendo! Vamos sair meu marido! Sabe quem perguntou por você? Ninguém! Se não... Tentar se cair e deitar dentro de mim e sentar se tirar fazendo foto! Beleza! Quando você chegar, aqueles quinhentinhos que eu te emprestei, como é que fica? Tem razão! Pode encontrar comigo amanhã? Posso, mas eu não posso, tem problema! O senhor é? O senhor é? O senhor tem um copo de leite de capivara de barba e piraí? Ah, não tem não! O senhor ainda tem leite de mula manca sem cabeça? Não, não tem não! Mas que maçada! O senhor não tem nem leite de perereca, hein? Leite de perereca? Também não tem! Não tem leite de ganso manso? Ganso manso? Não é isso! Deus testemunha que eu queria tomar leite! Bota a caixada aí! Tchau! 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 Tchau!